Era outra propaganda da Toyota, gente. Vocês não tem noção. Oi, moça. Você de novo? Vem cá, você não tem o que fazer? Eu tô perguntando a você as coisas que eu preciso saber. Ok, o que você quer saber? Você vai comprar um Toyota? Um Hilux? Ah, você quer saber o preço dos carros aqui em Panamá. Não, eu quero saber se você vai comprar. Olha, eu tô vendo, só que você não deixa eu trabalhar. E quanto que é esse Hilux aqui, lindão, aqui em Panamá? Vamos. Vou mostrar pra vocês quanto custa o preço desse Toyota aqui. E vocês aí, vocês podem me falar quanto custa aí. Se tá saindo mais barato, se tá saindo mais caro, não sei. Por favor, você quer? Você consegue entrar ali? Você quer um banquinho, moça? Ridículo. Vamos que eu vou mostrar pra vocês quanto custa o preço do Toyota aqui em Panamá. É 37.500, a moça. Então, 37.500, mas não tem só esse. Sim, olha quantos. Olha isso. Quantos Toyota. E tá novinho, né, moça? Sim, eu vou trabalhar pra Toyota. Ah, que legal. Será que esse você consegue ver o preço, moça? Então, esse sim eu consigo ver o preço. Ah, então vem pra mim, por favor. Esse tá saindo por 35.700. E que carro é esse? Ai, não, não. Eu não sei. Não sabe o nome dele, moça? É aquele nomezinho ali em cima, ó. Aqui, ó, em cima. Esse Rav4. É Rav4. Esse é o Rav4, 35.700. 35.700 do que? Real? Dólares. Ah, sim. E pra vocês aí, pra quanto tá saindo? Quanto tá saindo um Toyota aí no Brasil pra vocês? Fala pra mim. Escreve aqui na descrição. E esse carrão quanto é, moça? Esse é um Rush. Rush, 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 Rush. Esse tá saindo por... 23.000 dólares. 90. 990. 23.990. E esse que você vai comprar, moça? Eu quero outra propaganda da Toyota, gente. Vocês não têm noção. Esse, tá saindo a... É um Cross. Isso é um Cross. Tá saindo a... 28.800. 28.800. Hum. Esse eu acho que é o mesmo daquele. Não. Ah, não sei. Esse é uma Hilux. Hilux. Quanto tá saindo? Não esquece de escrever aqui na descrição quanto tá saindo um Toyota aí no Brasil. Hum. Essa é uma Hilux. 31.800. Real? Dólares. Ah, tá. Dólares. E se eu quiser ganhar dinheiro aí em Panamá, tem onde ganhar dinheiro pra poder comprar esse carrão aqui? Sim, claro que tem. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês que querem morar no Panamá e ganharem dó. Vocês clicam aqui e vai saber do que eu estou falando. E você já escolheu qual o seu, moça? Gente, eu tô escolhendo. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui, ó. Hum. Hum, que legal. Que legal. Legenda por Sônia Ruberti